e aí então você tá em santos e até quando é cara daí eu fui sair de santos eu tinha uns 20 e poucos anos já e se acompanhou lançamento é a librau então joga cara nessa época não está um com o começo da banda ainda e aí eu fui para são paulo né contar mais ou menos o fio da meada aqui aí eu fui para são paulo para estudar minha mãe ficar não vou ficar em santos que em santos é boa surfe né meu música foi meu filho vai virar vagabundo aqui maconha maconha certeza que vai vai virar vagabundão e vou para são paulo para botar ele para estudar fui para são paulo e cara logo que eu cheguei em são paulo conheci o dinho do mamonas que era ele é ele trabalhava no sábado show que era um programa da record programa é particular da record fazer ele fazia o programa de tv que o cara aluga com sessão do horário da record ele ele era apresentador ah é e aí eu fui comigo ir lá no programa conheci ele com os amigos e tal ele já tinha banda cara ele tinha utopia era antes do 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 mamonas e estou contando nisso que eu vou chegar lá aí conheci o dinho tal era amigo dos caras do chale brown de santos tal e fazer umas coisas né de shows às vezes um com um às vezes com o outro fechou com utopia shows né com chale brown como esse aí de santos tal bom aí cara eu lembro de eu estar é no ônibus indo trabalhar ouvindo rádio né você vai ficar assim né ouvir a radinho tal cara do nada se ouvir rolou uma música tan 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 né aí eu tipo ouvir que foi cara que sou foda né que legal tal aí era o charlie brown júnior lançando a primeira música por né e aí no final da rádio o cara cara fala charlie brown júnior não sei que lá aí eu falei cara charlie brown júnior né aí depois eu falei eu acho que foi com o tiago rafael falei cara é não tinha celular na época ela tinha que ligar né ligar no fixo mais tarde liguei no fixo tal e aí eu falei porra estourou aqui o uma banda aqui que tem o mesmo nome de vocês achou que não era ele não cara é a gente mesmo a gente mudou pra português de pô assim não ah é porque ele só cantava inglês até então aí eu falei caralho que pô fiquei obviamente feliz felizão né puta meu amigo bombado tal que legal bom os caras fizeram um sucesso absurdo né mas era muito cara era muito diferenciado né mano na boa até hoje eu acho o som eu tava ouvindo eu tava ouvindo essa semana passada eu tava ouvindo as músicas do charlie brown putz cara era é muito bom mano é muito inteligente sabe os arranjos arranjos de guitarra arranjos de batera próprio chorão cara chorão tinha uma presença muito cara presença na voz é essa presença visual é mesmo a voz é o cara tinha um lance da voz que cara é assim pra cantar português meu tipo pra esse é a minha opinião tá pra você ir pro brega é um palito no inglês tudo cai mais legal sabe é sim ou seja brega parece você pô você faz uma melodia em inglês ela já soa legal assim cara e português você tem que fazer uma letra bacana tipo e mesmo é bacana na hora que você canta puta já cantei português já fiz umas umas brincadeiras assim de fazer um som em português tá cara é muito difícil tem que ter a linguagem sabe e o chorão tinha a linguagem do bagulho tipo era mano ele entrou como uma luva naquela geração é aquele tipo de música diferente foi sensacional bom aí no busão lá falei puta cara que legal tal e aí nessa época como eu falei ainda fazia um show com todos eles e tal e amizade com o dinho que eu comecei a namorar uma menina chamada nereida né minha esposa tá aqui ela não gosta muito que contasse a história passado né passado passado é passado ainda mais com esse nome nereida né é e aí ela era irmã da mirela que era a namorada do dinho nossa que a mina da música que ele fala mina se os cabelos da hora ela né e aí cara é tipo assim ele tava a gente tava numa festa do guitarrista do mito e o o dinho mostrou uma demo já era demo do mamonas né e ele tinha utopia que era legal tal cantava inclusive covers em inglês tal cara eu sei que na festa ele mostrou assim e a galera meio que ouviu o som assim porra cara era um negócio muito novo né é para ela é muito estranho para quem tá não tá acostumado é um negócio mistura eles fizeram um negócio diferente né até então não conhecia ninguém fazendo daí só que a era metaleiro adolescente final de adolescente metaleiro né então todo mundo ouvia metal apesar de ouvir outras coisas mas eu era metaleira né e a festa inteira com os metaleiros cabeludo tal e o dinho lá também e aí o dinho mostrou aquilo lá de mano estranhaço né nada a ver isso aí dinho que umas músicas né tipo de comédia é aquelas vozes que ele fazia e eu lembro direitinho cara assim todo mundo falando meu irmão você tá maluco que coisa horrível aí quando ele falou ah vai chamar mamonas assassino meu eu queria bater o cara não é horrível porque meu a gente queria sempre os nomes legais claro né as bandas né tipo tinha uns nomes não mas queria tipo pomposo né cara mamonas assassino ninguém entendeu nada você tá louco eu lembro direitinho cara e dos comentários sabe aquela hora que você vai pegar uma coca na cozinha aí o amigo comenta de puta mano que bosta aquilo lá não vai dar em nada puta lixo eu lembro direitinho esses comentários e aí passou né e o dinho falou não cara a gente tá pra assinar com uma gravadora grande tal e foi a festa tal ficou isso ficou isso ah eu lembro que muita gente nem entendeu a letra assim tipo pela gravação tal e aí ele pegou violão e tocou cantou e tocou qual delas ele tocou as músicas aí ele tocou não cara é assim pô é muito legal aí uma galera jamais riu tal né beleza já riu um pouco né já relaxou falando até que é legal tá beleza aí passou um tempo eu tava de novo no busão edu no busão aí cara eu tava lá indo pro trabalho também cara aí ele falou né mamonas assassinas tá tipo tava andando pela paulista assim no começo da paulista até o final cara é na época colocava podia colocar lambi lambi sei sei é aquele mundo lembra parede cara era paulista inteira assim vem aí mamonas assassinas e o desenho da mamona só isso não tinha mais nada não tinha informação tinha nada e ninguém sabia que era né é tipo um puta marketing né cara que isso mona que isso que que paulista inteira e aí eu falei cara aí sabe do que negócio é já dos caras ali mano será que a banda do dinho aí eu quando eu cheguei de novo liguei para o dia e falei mano é eu vi um negócio na paulista lá e falou é a gente assinou tá agora vai e tal assim que lá aí cara isso que deu dias assim ela tava no Faustão é tá ligado tipo assim cantando vira 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 é bombadaço já isso foi porque foi assim né é um bagulho tipo meses assim nunca vi assim já foi muito gigante assim aí eu caralho eu falei putz meus amigos tudo bom aí essa hora eu pensei putz será que um dia eu vou conseguir mano caralho será que é o metal né sabe que eu tenho que sair do metal todo mundo que tá saindo do metal e do inglês tá conseguindo mas eu falei cara eu tipo na época assim eu sempre fui meio pé no chão assim né mas eu vou fazer o que né meu eu tipo o que eu curto de cantar é heavy metal né tipo mudar só para eu vi esse som a vida inteira né meu tipo eu quero fazer vou fazer o que eu gosto e foda-se entendeu eu já fazia faculdade de propaganda e marketing né falei qualquer coisa eu trabalho numa agência e vou escutar meu som e fazer meu som então agora porque porque os caras deram certo que o Dinho era aquilo é entendeu o cara era metaleiro também gostava de metal também mas era da zoeira mas ele era da zoeira todo mundo fala que o cara ele era engraçado né dia a dia cara a gente fez uma viagem junto um busão que era só para as bandas foi fazer um show uma roubada assim no interior subiu uma montanha chovendo né aí aquela lama o ônibus quase caindo lá embaixo tá roubada assim a gente com medo então e aí o Dinho cara no ônibus ele é não minto tinha as bandas só que tinha uma galera junto que não era do show que tava lá que tava indo para a cidade sim eram tinha várias pessoas da banda mas tinha pessoas que eram normais que compraram a passagem para ir para a cidade lá e aí cara quando apagou a luz assim aquele silêncio cara começou meio dormir aí o Dinho foi lá na frente e tipo assim no escuro galera vou contar umas piadas para vocês aqui mano aí os nebis cala a boca os caras queriam dormir tipo já de noitão assim nunca mais esqueci isso aí a galera vai tomar no cu moleque aí ele não vou contar o cara ele era muito louco ele era bem engraçado tipo assim então era do cara entendeu é por isso que deu certo era muito natural era natural e era verdade e uma energia absurda é muito foda a banda inteira né eles eram bem legais assim e o Charlie Brown igual cara mesmo a coisa eles foram para um outro estilo que não era metal porque o Marcão tocava com o Malmsteen é mesmo é os caras tocavam metal bem bacana hard rock bem bacana mas os caras da praia né meu tipo sabe casou aí o chorão que deu ali ó deu a liga a liga cereja do bolo né cara então o negócio era real entendeu se eu fizesse não ia ser campeão é conhecido cara tem uma história os uso é um baixista top de santos lá ele era o baixista do Charlie Brown jr. ah é aí um pouquinho antes de estourar é o meu que eu me lembro tá o uso saiu se eu não me engano o o o campeão era aluno dele e aí ele falou ah põe meu aluno aí na banda tal não tô mais afim porque a a banda já tava mudando para o som que o Charlie Brown começou a fazer né e aí essa história que eu lembro tá mais ou menos daí ele saiu do Charlie Brown e só explodiu né então aí eu conheci o campeão nessa época né casou demais era bem novinho né pô baixista sensacional cara não tem não tem um cara ruim no Charlie Brown é né não musicalmente cara é igual o Jota Quest né que não sou porque a gente fala muito que o metal tem a galera da virtuosa é são os músicos que ouvem música clássica metal tem muito essa ligação com o clássico né agora o Charlie Brown Jota Quest Jota Quest também os cara só fera não tem um cara ruim aí pessoal tem preconceito de fazer pop né aí é mas mano os cara cara o Rogério canta muito um real assim canta muito